E a fé e a graça, olha minha morteza, deu o leito da campanha. Segunda, terça, quarta, quinta, salva eu não trabalhava. Era um chute de escravo. Aí cedo, às oito da manhã, escutei um caminhão. Um cara que era de chão. Coloquei. Mil reais de avaliação. De chão ainda. Um caminhão com uma mudança em cima. Encostou, era a mulher. Eu tinha conversado com ela, uma irmã, uma mulher. Sabe aqui a casa é minha, meu filho, seu filho. A mulher chegou lá e falou assim, gente. Então é o seguinte. O senhor sai daquilo mesmo. E vai na pauta da casa que eu não consigo mais. Que é de segunda-feira. Eu não consigo mais dormir naquela casa. Aleluia. E o senhor tinha a sua comunicação. Ela ia voltar lá da casa que era dela, que se trocaram. E eu não entendia a coisa, mas sem entender, irmão. O que Deus faz? Não precisa você. Fica a entender. Aceita a bênção de Deus. E aí ela pegou e descarregou as coisas dela. Quando eu tirei as coisas de medo, que era pouca. Que eu olhei o caminho, eu fico embora. Eu fico com a escola na chuva. E ela... A minha mulher foi rolando, não lembra? Vocês se conhecem? Ele pegava com lenha. Aí ele arrumou um carro de lenheira. Eu tenho que descobrir as coisas. Resultado, irmão. Hoje, eu deixei uma casa de dois mil. Subi umas três quadras com o asfalto. A minha casa lá que estava lá era de 250 mil. Lá tem um comércio, não tem um salão. Meu filho ia sair da frente. Irmãos. Eu não tenho tempo de testificar o que eu estou falando. Que Deus ia mudar a situação. E aí levar para o céu. Foi isso que ele fez a pena. Senhor, deixamos tudo a Bíblia. Deixamos tudo para te servir. O que vamos ganhar com isso? Jesus disse, olha. Nessa vida, sim, vez mais. E quando terminar, no céu ainda. Para resumir, irmãos. A casinha dela ainda. E eu moro perto. Moro numa sala. Outra coisa. Realidade. Mas foi Deus que me deu. Por quê, irmão? Porque eu fui dando no Espírito. Esse dia eu estava... Só mais um. Só mais um. Eu estava errado uma lógica de um pecado. Eu estou dizendo que eu vi. Um pecado, tal. Eu estou dizendo que eu fui dando no Espírito.